O Mundo Mágico das Histórias Eu sou Marúcia Coelho e, mais uma vez, estou feliz e alegre por iniciar mais um programa sobre histórias, sobre contação de histórias, sobre literatura. Eu sempre dou as boas-vindas a quem já nos acompanha e aquelas pessoas que, pela primeira vez, estão nos vendo. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente as crianças, os nossos futuros leitores. São leitores já agora, mas serão muito mais daqui a algum tempo, quando ficaram um pouco maior. Vai aumentando, vão crescendo, vão crescendo e vai crescendo à vontade cada vez mais de ler livros. As histórias, com elas, você desenvolve sua imaginação, sua criação. Você vai a lugares maravilhosos sem sair do lugar. Os livros são práticos, são leves. Você pode levá-los para onde você quiser. Num piquenique, numa praça, para ler na praça. Então, é sempre um grande amigo, o livro. O livro é um grande amigo. E a leitura liberta. Eu estou sempre repetindo isso. É importante para o ser humano o sonho, a criação, a imaginação. Tanto que nós sonhamos. Quando dormimos, sonhamos. Existem os nossos sonhos de realização. E as histórias fazem parte desse universo humano. O ser humano necessita dos sonhos. Necessita de uma imaginação para criar os seus sonhos. Então, vamos ler. Não esqueçam de frequentar as bibliotecas, de frequentar as livrarias. A cidade tem várias maravilhosas. Nunca perco a oportunidade de comprar um novo livro. O Natal está chegando. E junto do presente de Natal, acrescente um livro. Tem o presente. Se for para criança, brinquedo. E é o que elas mais gostam. É ganhar brinquedo. Mas ao lado do brinquedo, que tal, como sugestão, um bom livro? Hoje eu preparei para vocês uma história que eu gosto muito, muito de contar. É uma história que me acompanha já há vários anos. E que tem uma história que uma amiga minha, que infelizmente, ela virou estrelinha. Era a história preferida dela. Nós chegamos a formar uma dupla, as contadeiras de histórias, por alguns anos. E ela sempre contava essa história com muita alegria, com muito entusiasmo. Então, qual será a história de hoje? Era uma vez uma princesa que estava tendo penteada por uma ama quando esta encontrou um piolho no pente. A princesa, quando viu aquele bicho, ela ficou admirada. Nunca tinha visto piolho na vida dela. E ela resolveu criar esse piolho em uma caixinha. O piolho ia crescendo e ela mudando o piolho de caixa. Até que ficou com uma grande. Então, ela resolveu levar o piolho para o rei. O rei mandou matar o bicho, tirar o couro e fazer o assento de uma cadeira real. O rei pediu para que a rainha e a princesa ficasse em silêncio, não contasse nada para ninguém, que ele iria oferecer o reino e a princesa a quem adivinhasse de que couro havia sido tirado, de que bicho tinha dado origem àquele assento da cadeira. E como a princesa, bonita, muito jovem, muito bonita e rica, quem não queria metade de um reino? Então, não faltou para atender. Primeiro começaram os mais ricos, os poderosos, depois mais ou menos, no fim vieram os pobres. E nada de ninguém conseguia adivinhar de que bicho havia sido feito o porro daquela cadeira real. E a princesa já estava ficando muito ansiosa, porque estava demorando muito para ela se casar. Bem longe do castelo, morava uma senhora que tinha um filho chamado João. João, ele tinha cara assim de abobalhado, diferente, um pouco sem muita iniciativa, né? Quando João soube da notícia, ele disse, ah, eu vou, eu quero ganhar a mão da princesa e quero me tornar rico. A mãe tentou de tudo que ele não fosse, que ele não ia ter a menor condição de ganhar isso. Mas ele insistiu e foi. A mãe fez um farnel para ele, colocou algumas coisas para ele levar na viagem e João seguiu o destino dele. Ele já tinha andado bastante e estava quase próximo do castelo. Mas aí começou a anoitecer, ele resolveu parar. Ele armou uma rede entre galhos de árvores, ele fez o fogo e começou a assar a carne. Quando ele já estava se preparando para comer a carne, apareceu um velhinho trêmulo, dizendo que estava morto de fome e de cansaço. Não tenha cerimônia, meu bom velho. Sente-se, coma e descanse. E assim o velhinho fez. Já estava tarde e João estava começando a ficar com sono. Como só tinha uma rede, ele a ofereceu ao velhinho. O velhinho disse, não, eu lhe sou bastante grato por tudo que você fez por mim e eu vou lhe deixar uma lembrança. Ele tirou três fios da roupa dele e disse o seguinte a João. João, quando você estiver com um problema, você queima um fio da minha roupa e logo a situação será resolvida. João agradeceu e o velhinho desapareceu no mato. João dormiu muito bem à noite, acordou muito disposto e com toda a vontade continuou a viagem a caminho do castelo. Lá chegando, ele procurou por uma pousada para ficar e foi observar o movimento do castelo. A gente saindo, entrando, entrando, saindo, ele só observando. No dia seguinte, ele chegou para os guardas do castelo e disse que ele queria ter um dos rapazes a tentar adivinhar de que bicho era o couro daquela cadeira. E ele ficou ouvindo, ele ficou ali no salão e ouvia. É couro de cobra. Não! É couro de lagartixa. Não! É couro de sapo. Não! Nisso, João se afasta um pouco, fica perto de uma janela e queima o primeiro fio da roupa do velho. À mesma hora, na cabeça dele aparece uma imagem de um piolho, mas era enormemente grande. João ficou pensando, um piolho daquele tamanho, mas ele resolveu acreditar no velho. Ele entrou na filha e quando chegou a vez dele, que o rei perguntou qual era o bicho, ele disse, é couro de piolho. aplaude em geral. Todo mundo aplaudiu, elogiou João e João achava que estava tudo resolvido, que ele ia ganhar a mão da princesa e que iria ser dono da metade do reino. Só que não foi bem assim. A princesa não gostou nem um pouco do aspecto de João. João estava mal trapilho, mal vestido, sujo, com aquela cara de abobalhado. Ela, de maneira nenhuma, queria se casar com aquela criatura. Então, ela falou com o rei e no dia seguinte, o rei disse, olha, você está certo, João, você acertou, só que para casar com a minha filha, você tem que cumprir mais um preceito. O rei disse, pois não, pode dizer, majestade. Ele disse, você vai ter que levar cem coelhos para o campo e depois você vai ter que devolvê-los ao palácio sem que falte nenhum. Você não pode devolver 99, tem que ser os mesmos cem. João pensou assim e disse, porra, reunir com ele é a mesma coisa que chutar mosca. Não vai ficar um, por exemplo. Não vai ficar nenhum. Mas João aceitou. Pela manhã ele tomou um café maravilhoso e, antes dele sair do portão do palácio, ele já não viu mais nenhum coelho. Já tinha fugido tudo. Ele caminhou, andou, andou, até que encontrou uma árvore muito sombria, maravilhosa. Ele simplesmente sentou, queimou o segundo fio e pediu para que dissessem a ele como é que ele tinha que fazer para juntar os coelhos. Na mesma hora, lhe apareceu uma gaita, uma gaita pequena. Ele pegou a gaita, soprou, e, na mesma hora, os coelhos saíram feito louco de onde estavam, vinham tudo correndo, correndo, correndo. Fizeram aquela fila, parecia até soldado, num exército, num quartel. Aí, ele, beleza, agora eu já sei como juntar os coelhos. Dispeçou os coelhos para que eles pudessem se alimentar e ficou lá tranquilamente. Quando chegou no final da tarde, ele tocou a gaita, voltou para o castelo, pediu para que o rei mandasse alguém contar os coelhos e foi comprovado que não estava faltando nenhum coelho. No dia seguinte, é a mesma coisa. O rei disse, ó, João, você vai ter que, novamente, levar cem coelhos e trazê-los de volta. O João disse, pô, não, estava tranquilo, já sabia como juntar os coelhos. Mas, quando foi lá, pelo meio-dia, só o apinho, apareceu uma empregada da, uma criada da princesa. O João, que só tinha cara de bobo, mas não era, ele começou a desconfiar. E a, a criada queria comprar um coelho pelo preço que fosse. Pode dizer o que você quiser que eu pago, mas eu quero comprar um coelho. O João pensou, pensou, disse, muito bem, eu vendo, mas tem um preço. Ela disse, pode dizer o preço. Ele disse, eu troco um coelho por um beijo. A criada não tinha o que fazer, era uma ordem da princesa, ela deu um beijo em João. E João entregou a ela o coelho. Só que, antes dela chegar, João, quando não viu mais a moça no caminho, tocou a gaita. E o coelho pulou dos braços da criada e voltou para junto de João. Quando a criada chegou, explicou que não tinha conseguido de jeito nenhum trazer o coelho. A princesa, então, mandou a segunda criada. A segunda criada também não conseguiu, mas João dobrou o preço. João cobrou dois beijos e a criada deu os dois beijos. Mas aconteceu a mesma coisa, ela não chegou a entregar o coelho à princesa porque João tocou a gaita e ele voltou imediatamente para junto de João. A princesa não gostou nada disso, disse que as duas eram incompetentes, que não sabiam fazer nada, que ela mesma iria resolver esse problema. E ela mesma foi. encontrou João na árvore lá bem tranquilo, ela chegou como quem não quer nada e conversou e botou uma prosa e foi lá, foi aqui, até que ela disse finalmente que queria comprar um coelho. Não disse, sem problema. E João aumentou o preço. Aí vocês podem estar dizendo três beijos e nada disso. João olhou para a princesa e disse, eu lhe dou um coelho em troca de sua camisa. A princesa ficou admirada da ousadia de João. Como é que ele lhe fazia tal pedido? Mas como ela não queria se casar com ele, inventou essa história toda, foi para trás de uma árvore, pegou a camisa e entregou a João e João na mesma hora lhe entregou um coelho. Ela embrulhou o coelho numa toalha e voltou o mais depressa possível para o castelo. Mas não foi diferente. Não deu tempo dela ir muito adiante. João tocou a gaita e o coelho voltou. Pronto. O João estava tranquilo. Já tinha cumprido, achando ele que havia cumprido todos os preceitos. Agora era só casar com a princesa. mas ainda havia a última prova, o último preceito. O João foi chamado pelo rei e o rei disse aí o seguinte, olha, amanhã eu vou reunir a corte e eu quero que você, na frente de todo mundo, você encha um saco de mentiras. Um saco de mentiras. João nunca ouviu falar em nada nem parecido, mas não disse nada. Foi para o quarto dele, queimou o terceiro fio. Ele começou a ouvir uns sussurros, umas voz bem baixinhas no ouvido dele. Quando foi no dia seguinte, o salão principal estava lotado, cheio. Pessoas importantes, lógico, o rei, a rainha, a princesa, todos os ministros, os criados estavam super bem vestidos. Um momento de gala. E o rei chamou João e pediu que alguém lhe entregasse o saco. O João ficou tranquilo. Pegou o saco com a mão esquerda e com a mão direita como se fosse tirar uma fruta do pé. Ele disse por um coelhinho fujão, a criada da senhora minha princesa me deu um beijo. Mentira! Gritou a criada que tinha dado o beijo. Aí João com a mão fez um gesto que estaria colocando alguma coisa no saco. E João continuou. Por um coelho fujão, a segunda criada da senhora minha princesa me deu dois beijos. Mentira! Gritou a criada que deu os dois beijos. João, saco já está meio. João, por um coelhinho fujão, a senhora minha princesa me deu a sua camisa. Todo mundo e a princesa gritou, é a maior mentira do mundo. Era tudo que João queria. Ele pegou, botou dentro do saco, fechou a boca do saco, chegou perto do rei e disse pronto, majestade, saco cheio de mentiras. O rei não tinha mais o que fazer, não tinha mais preceito para inventar, mas o rei disse, olha, agora está nas mãos da minha filha, eu não sei se ela vai querer casar com você, mas a essa altura, a princesa já estava apaixonada por João. Então, eles se casaram, fizeram uma festa de arroba. Eu estive lá, eu fui para o casamento, eu comi de todos os doces, do jeito que eu gosto, há uma maravilha de doces. Eu me lembrei de vocês e trouxe uma compoteira de doces, mas quando foi na ladeira do conclis, eu levei uma queda, quebrei o nariz. Era uma vez, uma vaquinha chamada Chicória, morreu a vaquinha, acabou a história. essa história se chama Coro de Piolho e é uma recolha de luz da Câmara Cascudo. As ilustrações belíssimas, uma verdadeira obra de arte é da Cláudia Scatamachia, Cláudia Scatamachia, belíssimas, belíssimas, verdadeira obra de arte da Cláudia Scatamachia. Essa história está nos livros de Câmara Cascudo, só que a Global lançou um livro só com a história. Mas você pode encontrar dentro de um dos livros de Câmara Cascudo. Ó, João, que com a Daita. Lindas, 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 lindas as ilustrações. A princesa que havia embrulhado o coelho com uma toalha e que pensava que tinha conseguido o coelho para quando João voltasse só tivesse 99, qual nada. E aqui o final feliz. Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil, super conhecido, super estudado. Ele nasceu em Natal no Rio Grande do Norte e um dos grandes orgulhos como um imenso brasileiro, um brasileiro que orgulha o nosso país, Luiz da Câmara Cascudo. Ele fazia recolhas, ele saia... As histórias não eram inventadas por ele, eram histórias populares. É o que aconteceu justamente com o couro de piolho. E esta recolha foi da Luísa Freire, que morava na época em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Então, as histórias dele, ele sempre coloca a origem, quem mandou, quem contou, porque não é de autoria dele. são contos populares. Ele se destacou, hoje já há outros contadores de histórias que se dedicam também a fazer esse tipo de recolhas, porque é uma maneira que se tem de preservar a nossa memória, a nossa cultura. Então, hoje, foi couro de piolho. Agradeço a todos vocês, a todas as crianças que estão aí me escutando, me ouvindo e me vendo. Na próxima quinta-feira, estaremos de volta com mais uma história. Boa noite e muito obrigada. de próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri